Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu te convido a conversar sobre corretivos. Bom, assim como existem muitas pessoas que amam base, existem também muitas que amam corretivo e que só o uso do corretivo já faz com que essas pessoas se sintam confiantes, não é mesmo? Bom, eu confesso que eu faço parte dos dois tipos. Tem dias e ocasiões que eu prefiro estar de base, mas também tem dias que só um corretivo me basta. Como quando eu vou gravar vídeo. Eu não gosto de estar com rebocão, eu não gosto de estar super maquiada. Claro que, dependendo do vídeo, me faz ter essa necessidade de estar com uma maquiagem mais power, né? Mais completa. Mas na maioria desses vídeos, como vocês veem aqui no Vaidade Orgânica, eu tô só com um corretivo, uma máscara de cílios e um batom. Só. E isso, pra mim, me faz sentir bem. Por quê? Porque eu me gosto tanto maquiada quanto sem nada no rosto. E isso é positivo. Então, pensando nas pessoas que gostam só de corretivos, eu quis trazer um vídeo mostrando os meus corretivos. Sim, aqueles corretivos que eu uso quando eu não quero uma cobertura power, que eu só vou gravar um vídeo, que eu não preciso estar 100% maquiada, ou que eu vou ficar em casa, receber uma visita e eu não quero estar muito maquiada. Enfim, algo mais normal, digamos assim, e que não me obrigue a estar tão maquiada quanto num dia que eu vá trabalhar ou num tutorial de maquiagem aqui no YouTube. Bom, eu tenho dois corretivos. Sim, somente dois corretivos. Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com maquiagem e beleza tem zilhões de corretivos, mas não é o meu caso. Eu tenho três bases, ou seja, uma base de cobertura alta, uma base de cobertura natural e um BB Cream. Já mostrei elas em vídeo, já vou deixar nos cards também pra quem quiser conferir. E eu tenho dois corretivos e me basta. Bom, nesse vídeo eu mostro os meus corretivos e por que eu escolhi cada um deles. Bom, os meus corretivos em questão são o Naked da Ruby Rose, na cor L1, e o corretivo da Zanf, o alta cobertura mate, vitamina E e ácido e alurônimo. Esse é da Zanf. Por que que eu escolhi os dois? Bom, o primeiro que eu comprei foi o da Ruby Rose. E eu comprei ele porque era um corretivo pro dia a dia, mais natural, ele não tem tanta cobertura assim, é uma cobertura mais natural mesmo. E eu queria um corretivo justamente pra isso, pra gravar vídeo, pra tampar as olheiras, pra retoques básicos, assim. E esse corretivo aqui foi um parto pra achar. Porque eu sempre achava o L2, o L3, o L5, mas eu não achava esse aqui. E a minha cor é L1. E quando eu achei ele, quando eu finalmente achei, eu tive que comprar porque não tem muita oferta dessa cor de corretivo. E ele é uma cobertura super baixa, super natural, mas ele constrói camada e ele te deixa com uma cobertura super digna também, tá? Claro que não é um rebocão, não é um corretivo de altíssima cobertura, mas é um corretivo que te deixa com uma dignidadezinha sim, tá? Principalmente pra gravar vídeo ou pra coisas poucas, assim, que você não precisa ter uma coisa de alta cobertura, tá? Então eu super recomendo esse corretivo aqui. Claro que a Ruby Rose tem corretivos de alta cobertura, tá? Mas eu preferi esse aqui de baixa cobertura pela minha necessidade mesmo. Bom, e aí eu achei que esse corretivo tava acabando, tive um susto com ele, achei que ele tava me deixando, mas ele segue aqui firme e forte. E eu, nesse susto, fui na Hout Cosméticos aqui em São Leopoldo e comprei o corretivo da Zanf, tá? Até mostrei no Stories o dia que eu fui lá buscar esse corretivo. Ele é o segundo na cartela de cores, tá? Tem esse e tem o Claríssimo. Deveria ter comprado o Claríssimo também? Deveria, mas enfim. Esse corretivo aqui, o Vint Claro, ele é exatamente do tom da minha pele, então ele camufla mais. Por isso que eu trouxe ele não claríssimo, porque ele camufla bem. E ele é um corretivo de uma... Ele é um corretivo de uma maior cobertura em relação da Ruby Rose, tá? Ele tem mais cobertura, então ele cobre mais com uma só camada. Mas ele constrói camadas também, ok? E ele é super fácil de esfumar, assim como o da Ruby Rose, mas o da Ruby Rose seca um pouco mais rápido do que esse, tá? Bom, esse aqui tem outro plus em relação ao outro. Ele tem vitamina E e ácido hialurônico, ou seja, ele vai tratar o local aplicado, né? Tratar a sua pele enquanto você tem esse corretivo na sua pele, tá? Porém, com tudo todavia, entretanto, a presença da vitamina E e do ácido hialurônico faz com que ele se torne um corretivo hidratante. E você é obrigada a selar esse tipo de corretivo, porque senão ele fica andando e sai super rápido, acumula nas linhas, enfim, é um caos esse tipo de corretivo. Então, esse tipo de corretivo eu preciso selar, tá? Ele dura menos se não selado. Ele não é sequinho como o da Ruby Rose. Então, esse corretivo aqui, sim, eu preciso selar, tá? Mas eu gosto bastante dele também, principalmente porque tem vitamina E e ácido hialurônico. Bom, eu vou fazer um zoom pra vocês verem a aplicação dos corretivos, um em cada lado, certo? Bom, zoom, feito. Eu vou aplicar desse lado, Ruby Rose, e desse lado, Zamp, tá? Ambos são exatamente da minha cor de pele, tá? Nenhum deles é mais claro. O da Ruby Rose, ele tem fundo amarelado. Então, por isso que dá uma destoada do... do meu tom de pele. Mas, ó, a cobertura já fica muito digna com um pouquinho do produto que eu passei, tá? E ele tá seco. E já tá seco. Agora eu vou passar o da Zamp. No toque já dá pra perceber que são corretivos diferentes. O da Zamp já é mais mais emoliente, tá? Por causa da presença da vitamina E e também do ácido e-halurônico. E aqui eu viria com o pó e celaria, tá? Ó. Não, a diferença. Ruby Rose, Zamp. Então, tá aqui a comparação entre os dois. Ambos, como eu falei, são do meu tom de pele, por isso que não tá aparecendo um grande recorte aqui embaixo. mas eles têm as particularidades deles de esse ter que selar e esse não, tá? Ó, já tá acumulando nas linhas ali porque eu não selei imediatamente. Bom, agora eu vou fazer zoom out pra terminar o vídeo com vocês. Bom, como vocês viram na aplicação, ambos têm a mesma cor, mas a textura é completamente diferente. Apesar das coberturas serem construíveis e a primeira camada serem leves, são corretivos completamente diferentes um do outro. E por isso que eu gosto tanto de ter os dois, porque eles me atendem em funções diferentes e em situações diferentes. Ok? Bom, se você já usou algum dos dois corretivos que eu mostrei pra vocês, me conta nos comentários qual foi a sua experiência, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Me conta também nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Orgânica, que eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. São dois vídeos na semana, então ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Eu faço alguns conteúdos complementares pelo IGTV também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. é só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!